Ele deixou a presidência da Young & Rubicon, a maior agência brasileira em faturamento, para abrir o seu próprio negócio. Mas a WPP, que controla várias agências, entre elas a Young & Rubicon, resolveu dar para ele o controle da antiga Grey. E assim surgiu a Matos Grey. O reclame foi até lá conversar com o Silvio Matos e saber como é que anda a agência. Vamos ver? E aí, galera, mais uma matéria de capa aqui para vocês. E olha só, clima descontraído, né? A gente aqui no PUF para bater um papo. E a Matos Grey, que é a agência que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês agora, acabou de mudar de endereço. E eu estou falando da Matos Grey porque a gente vai conversar com o presidente da agência, o Silvio Matos. Eu abri falando que a gente está na nova sede da Matos Grey. Essa aqui é uma agência super novinha, tem dois anos aí, completados recentemente. Mas antes da gente chegar e falar dessa agência, eu vou falar com ele sobre um período meio conturbado até chegar a essa agência, né, Silvio? O que foi? Você estava super bem, num cargo muito prestigiado, na maior agência brasileira que é a Young & Rubicon, como presidente dessa agência. E quando você saiu, foi um susto para todo mundo, ninguém esperava. Fala um pouquinho sobre essa sua saída, essa transição e a sua criação dessa agência que já existia com o nome Grey e você conseguiu trazê-la, porque essa agência Grey é do grupo WPP, mesmo grupo da Young. Eu nunca fui uma pessoa ou um profissional que me adaptei muito bem à zona de conforto. Eu não me sinto muito bem quando tudo está absolutamente dentro do razoável. E quando você está muito bem posicionado, como você falou, com a maior agência do Brasil, onde eu era presidente e sócio da agência e do negócio e do grupo, você estava tudo absolutamente certinho. E naquele momento surgiram algumas oportunidades para se repensar o negócio, algumas mudanças internas que poderiam vir a acontecer e, de comum acordo, eu sentei com o Roberto, na época, meu sócio, e tomando as decisões que cabiam naquele momento. E em qualquer divergência, fosse ela qual fosse, era natural que eu tivesse que partir para um caminho solo ou para um outro projeto. Eu jamais iria brigar para ficar num lugar onde não fui eu que construí. Então foi mais ou menos por aí, não houve nenhuma divergência mais grave. Foi uma discussão de negócio, de visão, do que fazer. E aí surgiu uma oportunidade que veio justamente da minha negociação de saída, onde eu vendi a minha participação societária para o grupo da WPP, que imediatamente me convidou para assumir a operação da Grey, quer dizer, fazer uma associação minha de um negócio meu, que começasse do zero, com a antiga Grey que eles tinham recentemente adquirido no mundo inteiro e que, para eles, na opinião deles, deveria mudar no Brasil. E eu não poderia recusar um convite desse. É o que eu falo, você conquistar a mesma mulher é muito mais difícil você conquistar uma mulher nova que não te conhece nos momentos ruins. Mas ainda nesse contexto, na época que você saiu, você trouxe muitas... Não vou dizer que você trouxe, muitas pessoas te seguiram. Foi. Toparam esse desafio com você, eu diria. E na época, o próprio Roberto Justo, aliás, foi do Roberto Justo que ele se referiu, ele ficou magoado, ele ficou ressentido. Isso te incomodou das declarações que ele falou, de se sentir meio traído, de se sentir meio usurpado de alguma forma daquilo que ele tinha? Primeiro, eu nunca, de fato, de todas as pessoas que saíram da Young, eu nunca convidei nenhuma delas, ou não havia convidado nenhuma delas antes. Primeiro, do meu ponto de vista, foi muito bacana, é sempre muito legal você ver pessoas que você acredita, que você acha que são grandes profissionais, tomando decisões de seguir uma pessoa ou de se colocar à disposição, dessa pessoa, sem saber o que essa pessoa iria fazer. Então, por esse lado, foi muito bacana. Por outro lado, eu não queria ter sido interpretado, na época, pelo próprio Roberto, como alguém que estivesse, eventualmente, ligando, conduzindo aquele momento para que as pessoas saíssem. A gente teve uma relação muito próxima, muito boa, muito positiva, e como ela acabou, de repente, cada um seguiu um caminho, é natural que a gente acabe dizendo algumas coisas que, muitas vezes, refletem o nosso sentimento naquele momento. No mundo dos negócios, isso acontece, no mundo da publicidade acontece o tempo inteiro. Qual é o problema de se haver divergência? Qual é o problema de se enxergar caminhos diferentes para o mesmo negócio? Qual é o problema de pessoas talentosas terem seus próprios caminhos? Mas o importante é que a gente tenha um mínimo de respeito profissional. Eu acho que eu estive do meu lado, acho que ele esteve do lado dele também, não teve nenhum problema. Hoje, nos encontramos e temos as relações absolutamente naturais, não há nenhuma preocupação de ambos os lados. E aí, está curtindo esse bate-papo com o Silvio Matos e conhecendo mais esse grande publicitário? Então, fica aqui com a gente, que no próximo bloco tem mais.